Sem fronteiras e sem limite, e esse é o slogan que um dos ex-funcionários de Edir Macedo está usando nas redes sociais para dizer que vai ajudar as pessoas. Alguém aqui imaginou ou pensou realmente que Marcelo de Moraes não iria abrir o seu próprio templo religioso? Bom, nós sabíamos que uma hora ou outra essa hora ia chegar. E chegou. Fica comigo, eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. E eu convido você a estar se inscrevendo aqui no canal, a estar dando o seu like, a estar compartilhando com um amigo, compartilhando com alguém que ainda está no sistema. Porque o nosso objetivo é aqui abrir os olhos, colocar um contrapom, colocar aquela polguinha atrás da sua orelha. Por quê? Os falsos profetas estão à solta e quando eles saem das suas empresas religiosas, eles querem abrir a deles. Por quê? Porque sabem que dá muito dinheiro e sabem que vão enganar muita gente. Eles sabem que por mais que tenha pessoas que sabem quem são, tem pessoas que vão achá-los homens ungidos, preparados, homens que realmente são de Deus. Nós vamos ver aqui nesse vídeo como já falamos de muitos falsos profetas. né? Vamos falar de mais um. Eu não sei se o Marcelo Moraes, ele é irmão do Antônio Moraes. Falamos também do Antônio Moraes aqui, que é um falso profeta. E agora vamos falar do Marcelo de Moraes, ex-bispo da empresa religiosa de Edir Marcelo. Bom, tudo começou quando o senhor Marcelo Moraes saiu da inscrição da Igreja Universal, o vulcão em erupção, esse homem que está como um vulcão em erupção querendo ajudar as pessoas, porque Deus falou pra ele que ele deveria sair da Universal, né? Deus falou pra ele que ele tinha que ganhar almas. Você não passou, sei lá quantos anos aí, o Marcelo, da sua vida ganhando almas na Universal? Você não estava ganhando almas? Deus, ele teve que falar pra vocês, sai daí rapaz, vai ganhar almas. Você foi escolhido por mim. É isso? É. Mas é assim que eles sempre dizem, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e Deus falou pra mim, vai ganhar almas. É, vai ganhar almas. Pois bem, o seu Antônio de Moraes, o seu Marcelo de Moraes, ele saiu da Universal, foi pras redes sociais, dizendo que estava querendo ajudar as pessoas. Como agora, ele disse que vai ajudar. Não é verdade? Coloca meu forezinho aqui, porque senão eu não vou conseguir ouvir o que eles estão falando. E agora, é oficial. Só não sabemos qual vai ser o nome da empresa dele. Será que vai ser a empresa galaxial, universal, mundial do poder de Deus? Será que vai vir agregado todos esses nomes? Ou será que vai ser renovação? Eu quero é Cristo. Agora Jesus está aqui. Será que vai vir? Nome é o que não fala, né? Mas eu vou colocar pra vocês aqui, primeiramente, isso aqui, ó. Vou colocar aqui, eu acho que a esposa do do Marcelo Moraes, mostrando quando eles iam, já tinham fechado, provavelmente. Olha onde a gente já tá. Ó. Ó, tem uma descida. Ela tá mostrando o estacionamento. O estacionamento, né? Tá mostrando o estacionamento. Aqui, é o estacionamento do antigo banco, o senhor Celso Garcia, se eu não me engano, mas nós já vamos ver. Né? Ou fecharam, já é. Suspense. Suspense, né, gente? Suspense. É suspense, pessoal. Não pode, né? Não pode falar. Não pode falar. É suspense. Então, ela tá mostrando ali pro pessoal, né? Porque tem bobo pra tudo, né, gente? Tem pessoas que acreditam realmente que essas pessoas estão querendo ajudar, ganhar almas. E eu falo isso, pessoal. Não conheço o Marcelo Moraes. Não conheço. Só que eu sou pela Bíblia, tá? Eu sou pela Bíblia. Não vou dizer pra vocês que o Marcelo Moraes vai ganhar almas. Não vou dizer pra vocês que o Marcelo Moraes vai fazer um trabalho que Deus mandou. Não vão falar. Porque ele não vai fazer. Deus não mandou fazer isso aí. Deus não mandou abrir instituição religiosa alguma. A instituição religiosa, ela foi inventada pela Igreja Católica. As protestantes só vieram depois aprimorando muitas coisas. E eles vieram aprendendo essa mania de abrir igreja pra ganhar almas. Então, agora, né, estão mostrando, a esposa mostrando aqui, né, a tal, aquela coisa toda. Tá ali, ó. Acho que é o Marcelo Moraes ali. Vamos ver se é ele que tá ali. É ali, ó. O homem de Deus tá ali, ó. Agora, esse homem é ungido, gente. Esse homem, ali está. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Ali está o vulcão em erupção. O vulcão em erupção está ali. Esse homem, o vulcão em erupção. É, pessoal. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, 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 o vulcão em erupção. Ó, nossa, essa trilha aqui, ó, o vulcão é a unfiada, não, vamos dizer um pastor antigamente. Ó, 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 ó. Peguem aí o endereço da igreja. Igreja? Na instituição do Marcelo Moraes Pegue o endereço Que é o lugar para onde vocês não devem ir Concorrente de Edir Macedo Concorrente de Edir Macedo Marcelo, você quer me processar quanto a isso? Mas fique à vontade Você é um falso profeta Você enganou pessoas há anos Por anos Na instituição Igreja Universal do Reino de Deus Ou você não era cobrado por oferta lá Ou você não tinha metas para cumprir lá Hã? Hã, Marcelo? Ou você cansou de ser cobrado Você cansou de ter metas Então você saiu para abrir o seu próprio trabalho religioso Abrir a sua própria instituição Hã? Que Deus que é esse que não está na Universal Que falou para você Para você sair e abrir outra instituição Quer me processar por isso? Fique à vontade Fique à vontade Um dia eu fico passando igual você Não cheguei tão longe Não cheguei tão longe Igual você Mas sei muito bem como funciona os modos operantes Tá? Sei muito bem como funciona Se você é ouvido Olha aí pessoal A minha gata quando eu quero gravar alguma coisa Aí ela pega E ela vem Fui obrigado por cortar aqui gente Fui obrigado por cortar Porque a minha gata Não parava de jeito nenhum Bagunçou tudo aqui A imagem Bagunçou o microfone Bagunçou Vamos lá Voltando ao assunto aqui gente Deus do Marcelo Moraes Falou para ele Para ele abrir uma instituição E ele vai abrir Então está aqui O local onde você não pode ir Eu estou dizendo para você não ir Sai dela povo meu Para que não os contamineis com o pecado dela Tá? Ô D. Marinho Isso aqui é o imóvel Liga a gente Para o Brasil Banco do Brasil A entrada principal É aqui Por nada Tu acha que o pessoal Vai entrar pelo Pelo estacionamento Tua esposa Mostrou lá o estacionamento Tu achou que o pessoal Não O pessoal vai entrar Pelo estacionamento Tem que ensinar Até a entrada principal Você sei só Ah Esse é o vulcão E erupção Tá bom O Ronaldo todo E você vai participar Com a gente Presencialmente Já Já manda Manda No whatsapp É 11 0 pela bura 11 Para quem está fora De São Paulo 9 1 9 7 9 6 3 6 Acabou? Lá o mensagem Lá na frente É o que? Final Deve a esquerda É o metrô Metrô Então Olha só Quantos anos Dias e horas Isso aqui É uma coisa impressionante É algo I Impressionante Gente Vamos ouvir Vamos ver Mais um videozinho Aqui Agora lá Acho que lá no metrô Se não me engano Vamos lá Tô aqui no metrô Olha ali lá Tem um shopping Né? Ó Sem Pronteiras E sem limites Pra sonhar Sabe aquela música Sem limites pra sonhar? Será não? Do Fábio Júnior Top letrô Por ela E tem Por 800 metros Você que vem de metrô Essa aqui é a estação Metrô Tatuapé A estação Metrô Tatuapé Dá acesso ao shopping Eu queria que você Depois gravasse um video Explicando Para as pessoas Para quem vem de carro Para quem vem de Ônibor Para quem vem Para quem vem De outros Módulos De transporte Aí Faz um videozinho Um videozinho Separado Que as pessoas são Né? Ou vocês acham Que as pessoas são burras Ou não sei o que vocês pensam Faz um videozinho Ensinando pra elas Como elas chegam Na igreja de vocês De ônibor De carro De sei lá do que De metrô Já tá pronto O shopping Metrô Tatuapé E o shopping Metrô Bolevar Que é esse Bolevar Daqui Bolevar Lá em Criciúma Da que eu morava Bolevar Era outra coisa Chegou no metrô Shopping Bolevar Tatuapé A 800 metros Vou correr pra ir Estar ele Então Aí olha só Olha a quantidade De pessoas aqui Olha só A quantidade De pessoas Pode passar Moço É muita alma Pra ganhar E pra ajudar Eu tenho que rir Gente É muita alma Pra ganhar É muita gente Pra ajudar Lá na Universal Não tinha ninguém Pra ajudar Né Marcelo Não tinha ninguém Pra ajudar lá Aí tu teve que sair Abrir uma instituição Religiosa Pra você E daí Aí vai ter Pessoa pra ajudar Aí vai ter Como que eu vou Ficar calado Como que eu vou Fechar minha boca Vou falar Você tem que falar Na Universal Tu não falava Lá você seguia Os ensinamentos Do maior falso profeta Do país Edir Macedo Cumpria metas Fazia os seus pastores Cumprir metas Metas financeiras Tô falando Tá E agora Vai ajudar as pessoas Agora o Marcelo Moraes Vai ajudar as pessoas Pra ajudar as pessoas Não tá aquilo que nós recebemos Não Não Como não Tá Que nós recebemos É Eu vou oferecer aos homens Ou a Deus Entende É Não pode ficar calado não Marcelo O metrô Você pode ficar calado não Tem que ser chefe De você mesmo Você aprendeu lá Que tem que ser empresário Você ensinava lá Que a pessoa tem que ser empresário Você não pode ser causa Tem que ser cabeça E você quis ser cabeça Você quis ser cabeça De cento dos metros Até a nossa igreja Daqui a alguns dias Eu falo novo Tô esperando Você não imagina O quanto que eu tô esperando Pra saber esse nome Meu Deus do céu Eu tinha até esquecido Do Marcelo Moraes Me mandaram o vídeo Fui olhar Nem sabia que ele Já tava pronto pra abrir Sabia que ele abria Lógico Não Não tem nem o que falar Mas Ele já tava Prosperando Daquilo que ele já tava Desde o começo Com vontade Não sabia Se você tá sofrido Tá desesperado Passa sempre aqui Pelo metrô Atrapalha aqui Qual o seu nome? Qual o seu nome? Amor, Marcelo Não quero falar não Você não me aguenta Aparecer Não me aguenta Aparecer não Eles não podem falar Entendeu? Assim como você Quando tava na Universal Você não podia Dar entrevista Pra lugar nenhum A não ser pra Record É lógico Ele não pode falar Não tá com vergonha De falar Aí trabalha no metrô Ou seja Que a moça ajuda Porque eu tô ajudando Todo mundo Amor Agora sim Até eu vou pra lá Marcelo Vai tá ajudando Todo mundo? Até eu vou pra lá Precisa de ajuda Sim Que está desesperado Que está gemendo Temos um Gassi a 34 31 3.431 Na avenida Celso Garcia 34 Muita gente Muita E daqui Você pode vir De qualquer parte De São Paulo Também tá próximo A avenida Sem fronteiras E sem limites Pra sonhar Para Maluf E também Da Marginal Tiafê Isso Você que vem de mais distante Marzô Aham Da Marginal Tietê Chega pra cá Marginal Tietê Sobe na Carim Para Ah meu pai Para o meu fraco Gente Interessante Que já tem pastores Já tem pastores Já consagrou pastores Ou será Que é algum De outra instituição Que também saiu E agora tá contigo Será que eu aguento? Está escrito assim Gente Está escrito Assim E também houve Entre o povo Falsos profetas Como entre vós Haverá também Falsos doutores Que Introduzirão Encobertamente Heresias De perdição E negarão O Senhor Que os resgatou Trazendo Sobre si mesmo Repentindo A perdição E muitos Seguirão As suas Dissoluções Pelos quais Será blasfemado O caminho Da verdade E tá aqui E por avareza Farão de vós Negócios Com palavras Fingidas Eu sou um vulcão Erupção Sobre os quais Já de largo Tempo Não será Tardia A sentença E a sua Perdição Não Dormita Agora uma pergunta Marcelo Moraes Haverá Aguinha Haverá A água Do descarrer Haverá Fronha Marcelo Moraes Haverá Vale do Sal Campanha Envelopes Dízimo Propósitos Campanhas Porque O maior milagre Da Universal Chamado Romualdo Panceiro Quando abriu Seu comércio Religioso Ele Começou A fazer Até A fogueira Santa Com o nome Disfarçado Lá com Leandrinho Sabe por quê? Porque ele aprendeu Aquilo ali Ele aprendeu Tirar dinheiro Do povo E você Como será A tua atuação Nesse comércio O comércio Da fé Está aí Marcelo Moraes Abre a sua Igreja Comente Comente o que você Pensa Comente o que você Acha Comente Por favor Bom Eu conheço Muito bem Os modos operantes Da instituição Que você um dia Frequentou E hoje Tenda a seguir Os passos Do maior Falso profeta Edir Macedo Dário Tenda a Unless Já Comente E Toda Be Road Toda 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 Legenda Adriana Zanotto